Ok, bom, levantamento a gente fez hoje de manhã, estava muito liso, a gente não está na dúvida total. Eu acho que a gente vai largar com pneu de seco, a menos que venha chover de novo, bastante. Se for pouca chuva, a gente vai optar por andar com pneu de seco em função da resistência. E a expectativa da prova é a gente andar bem, mas não é fácil. A concorrência está muito grande e vamos tentar fazer o melhor para ver se a gente consegue fazer uma boa prova e bem pontuada.